Salve comunidade, Marco Bruno mais uma vez aqui, ao vivo pela twitch.tv barra marco brunodev Você tá aí no YouTube suave, sentadinho, graças a China aí, fica o convite qualquer dia que você quiser aparecer Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia aí sobre condicionais no Javascript, né? A twitch.tv pra quem não sabe, é louco O Lota é um donation Gustavo Cattel te deu uma grana R$ 5,00, parabéns pelo conteúdo e pela máquina dos sonhos Obrigado, máquina dos sonhos pra quem não conhece, tá aí no YouTube, obrigado pelo donation A gente junta uma grana e doa, depois que a gente tem essa grana juntada A gente doa uma máquina pra uma pessoa de zona periférica que tá estudando tecnologia E não tem uma grana pra poder pagar aí essa máquina e continuar os seus estudos em casa Muitas das pessoas estudam num lugar e não conseguem ter essa grana pra estudar em casa, beleza? Dessa vez a gente tá juntando duas máquinas, talvez até três, pra doar pra uma pessoa Um ano de internet, uma máquina e um celular A gente quer ter tudo isso pra pessoa conseguir em um ano focar bastante seus estudos Ter como estudar em casa com a sua internet paga Ter com o seu computador e ter seu celular pra testar as coisas É bem importante Então fica um convite aí pra você aparecer e fazer seu donation caso você queira Já que rolou esse donation aí, fica esse convite Mas vamos aí, nesse vídeo a gente vai falar sobre condicional no Javascript Obrigado, Nina, pelos emojis E a gente vai trocar uma ideia sobre como funciona a condição If, else e if, ternário If, else, if e o ternário da vida Então, partiu Vamos lá Pra essa vez aí ver o que a gente ensaia Então, bacana Todo conteúdo que a gente tá fazendo, a gente tá seguindo aqui o livro do Eloquente Javascript É um livro que é feito em inglês E a BrasilJS traduziu pra português Vou mandar o link aqui no chat E o link também vai tá na descrição aí pra você Então, olha na descrição, o link aí E clica e dá uma lida Não vá só pelo vídeo, né O vídeo é a minha forma de explicar E eu tô passando pelos capítulos, pelos itens aqui Deixa eu tirar aqui E a gente vai conversando Top? Então a gente vai falar aqui sobre execução de condicional A gente vai falar sobre o fluxo de um programa e como que a gente coloca a condição Beleza? Essa é a ideia Pra isso, eu vou abrir aqui meu Windows Terminal da galera Vou abrir aqui Pronto Deixa eu colocar meu papelãozinho maroto aqui Pra não esconder da tela Tá bom assim E aí eu posso dar um CD aqui E vou... CD... É, CD GitHub Só pra gente criar CD Pare de chutar Aí Javascript Que é a seriezinha que a gente tá fazendo Que eu não criei a playlist até agora Mas talvez eu já tenha criado Já esteja aí pra você E eu vou colocar aqui O quê? Né? Ah, if, né? Condicional Condicional E vou dar um Enter Vou dar um CD Condicional Pra entrar na pasta Da galera E vou dar um Code espaço ponto Pronto Aí já abriu aí Usar o Studio Code aqui na felicidade Pra gente sair codando E fazer a explicação Eu vou gerar um index.js A gente vai usar o Node pra rodar as coisas aqui E eu vou começar a explicar Como o fluxo de programa acontece Normalmente o fluxo de programa É uma linha contínua Que acontece uma linha após a outra Então se eu jogar um console log aqui Como a gente fez bastante aí Né? Nos outros vídeos Primeira linha Essa primeira linha É executada normalmente, né? Tem essa estrutura E a gente pode adicionar outros aqui Que vai ser executado Na ordem, né? A segunda linha Vai aparecer depois Segundo Opa Segundo Eita Segunda Eu brulei aqui com inglês e português Desculpa Terceira E a quarta linha E a quarta Né? Então essa é a estrutura que nós temos Eu vou salvar isso E vou executar Usando o ctrl Craser aqui Dentro do vscode E vou rodar aqui Node Index Js E vou dar um enter Aí a gente aparece ali Primeira linha Segunda linha Terceira linha Quarta linha Se eu quisesse rodar uma linha específica Baseada em alguma condição Eu teria que usar um if Né? Teria não Eu uso um if Como é que fica aqui? Imagina que você tem uma variável de controle Que vai definir qual é a linha que tem que ser impressa Então a gente vai aqui, ó Coloca uma constante E vou chamar aqui de Linha Igual a 1 Se eu quero imprimir a primeira linha, né? A gente vai colocar 1 aí Se for igual a 1 Tem que imprimir a primeira linha E não imprimir as demais, né? Essa é a ideia Beleza? Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar aí Um conhecimento da aula anterior Da aula, do vídeo, né? Do vídeo anterior Que é a função Então eu vou deixar tudo isso daqui dentro de uma function Function Linhas Imprime linha Imprime Linha, né? Pra gente já ir pegando o conhecimento E juntando o conhecimento que a gente tem De uma coisa com a outra Se eu executar essa função Imprime linha aqui Imprime linha Abre e fecha parênteses Opa, linha, né? Botão H aqui Na linha 3 Deixa eu colocar esse H maroto Isso é o suficiente, né? Ele vai executar do jeito que já estava anteriormente Deixa eu dar um clear aqui no terminal E rodar novamente Repara que teve a mesma execução Mas eu quero executar a linha 1, né? Pelo caso que a gente tem ali A constante que está escrito Qual a linha que a gente quer imprimir Perfeito? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui dentro E passar um if Então se A linha 1 A linha foi igual, igual, igual a 1 Lembra que 3 iguais A gente também estudou sobre isso Tem um vídeo que fala sobre variáveis aí Que aí eu falei sobre isso Se eu não me engano 3 iguais aí não é uma atribuição E é uma comparação de tipo Então está verificando se é o tipo number Também a variável A gente está verificando aí 3 coisas, né? A gente está verificando 2 coisas Qual é o valor e qual é o tipo Beleza? Então vamos imprimir Vamos ver se acontece Se é impresso a linha 1 Ou não é impresso a linha 1, né? Mas o correto é imprimir apenas a linha 1 Então vamos ver o que vai acontecer aqui Ctrl-Crasse Vou rodar novamente o código E imprimiu todas as linhas Inclusive a linha 1 Infelizmente, como é que a gente faz Para não imprimir as outras? A gente coloca dentro de um else, ó Olha que interessante, ó E aí para mover Você pode selecionar tudo Segurar o Alt E apertar a tecla para cima Com as 3 linhas selecionadas Você consegue mover O bloco inteiro Ou apenas uma linha Se você selecionar só uma linha Também move, ó Deixar a linha assim O cursor só em uma linha, né? Nem precisa selecionar E se você usar o Alt E a seta para cima A seta para baixo Também vai mover É um recurso muito bom Dentro do VS Code Que nos ajuda bastante Então vou dar um Ctrl-Crasse aqui novamente E rodar com o Node Olha que interessante Nesse caso Imprimiu só a primeira linha Então já funcionou Caso eu queira que só imprima a primeira linha Já está nice Está tranquilo Está feliz E se eu quisesse que fosse impresso As linhas demais, né? Segunda linha Terceira linha Conforme a variável Aqui vai mudando Aí a gente tem que usar No lugar do if else Que o if aqui A gente fala qual é a condição, né? Repara que na linha 4 A gente está falando assim, ó Baseado nessa condição If significa c em português Então você está falando a c A linha Por igual ou igual a 1 Significa que é para imprimir esta linha Como a linha é igual ou igual a 1 Que a gente colocou aqui a variável Aqui em cima na linha 1 Beleza? Está tudo funcionando Top O que é o else? Caso contrário Por exemplo Se eu trocar a linha 1 para a linha 2 Aí deveria imprimir a linha 2 Mas nesse caso Eu vou imprimir a linha 2 Segunda, terceira e quarta linha Olha como isso é verdade Vou salvar E vou rodar o comando aqui Opa, perdão Rodar o comando no control crase Deixa eu dar um clear Rodar Aí agora sim Imprimiu segunda, terceira e quarta linha Então imprimiu as 3 linhas em sequência, né? Porque caiu no else Caiu nessas condições aqui A gente não quer isso A gente quer comparar de novo, né? E verificando caso a caso Para definir qual linha tem que ser impressa Isso é muito bacana, né? Então a gente consegue fazer esse esquema de execução Por exemplo Vamos fazer aqui só para 2 casos, né? Só para 2 casos mesmo Eu quero verificar aqui Se realmente existe a linha 1 e a linha 2 Então eu vou colocar igual, igual 2, mas espera aí Eu tenho que comparar Comparar com o que? Com linha, né? Só que é um else Else if Então a gente põe um if aqui na frente Põe uns parênteses normalmente Essa estrutura E a gente consegue fazer uma nova comparação Então acontece a primeira comparação Se a primeira comparação que está na linha 4 for verdade É impresso esse console Beleza? Escrito primeira linha Se a gente tiver aqui a ideia de que não deu certo Que é exatamente o caso, né? Porque a gente está com a linha com o valor 2 É impresso a linha 6 Então a linha 6 é executada, perdão Que é o else Só que o else tem um novo if Esse if está verificando Beleza? Se a linha Na verdade escrevi line Que rolou em inglês, né? Deixa eu trocar aqui Se a linha for igual a 2 Então se a linha for igual a 2 Então de fato a gente vai ter a impressão aqui Do console Que está na linha 7 Beleza? Imprimindo o texto segunda linha Por causa do nosso teste inicial lá, né? Que estava imprimindo as linhas específicas, né? Beleza? Esse é o rolê O que a gente vai fazer aqui, né? Qual que é a treta que a gente vai ter que rolar agora? Ah, vamos rodar isso daqui Para ver se aconteceu bacanudo Aconteceu Primeiro ou segunda linha Dei uma travada aqui Bugou a minha mente O que eu quero agora? Baseado nisso Eu quero deixar esse código mais simples Isso é uma coisa que eu vejo Eu gosto de mostrar esse problema do if Porque é um erro muito comum Que eu vejo muitos códigos De desenvolvedores até mesmo experientes Quando você tem essa condição Que é uma coisa ou é outra Beleza? Não o else if Imagina assim Que a gente quer agora Além disso A gente quer imprimir mais uma condição Então um else mesmo Deixa eu arrumar isso daqui Para ficar legal Console.log E a gente coloca assim Não tem linha Não tem linhas Beleza? Para imprimir não tem linhas Você imprime a linha 2 Ou a segunda ou a primeira Ou se não for um valor que não For nenhum nem 2 Imprime não tem linha Então por exemplo Se eu imprimir a linha 3 aqui Se eu tentar executar esse código Para imprimir a linha 3 Infelizmente ele vai rodar ali Não tem linhas A gente aprendeu um recurso muito bom Lá dentro de função Que o pessoal esquece de usar Quando está usando o if E tudo mais Acaba vacilando Quando você tem essa estrutura Onde você tem um else Que ele vai ser impresso Só se as outras condições Não forem verdade Você não precisa do else Você pode simplificar O seu código Como você simplifica isso? Então esse código todo Que a gente está fazendo Dá para ser simplificado Dessa maneira Deixa eu deixar aqui Eu vou comentar Só para você ver Uma pequena diferença Mas que torna realmente O código um pouco mais simples O que a gente pode fazer? Aqui Eu posso tirar Essa parte Do else E usar aqui O return A palavrinha return Beleza? O return O que ele faz? Ele sai do escopo da função Ele vaza Ele faz com que vai embora Seja o return de qualquer coisa Ele vaza Nesse caso aqui A gente não precisaria do return Só aqui dentro Você pode fazer assim Você pode usar A palavra return No final aqui Passando um valor Como false True Sem problema nenhum Passando tudo como false Ou até mesmo Undefined Que é o valor padrão E o que vai acontecer Nesse trecho de código? A gente não precisa do else Por quê? Vamos pensar lá Nas funções O que acontece Na função Com a função Em si Beleza? O conceito da função Quando a gente tem a palavra return No momento que a função Passa por um return Ela não executa mais nada Para baixo Então não preciso me preocupar Se esse else Vai ser executado ou não Se entrar aqui dentro Ele nem vai executar o else Ele já nem executaria Por causa da condição do else Mas eu não preciso de outro else Aqui no final Para causar essa execução Sempre vai ser Vai acontecer Beleza? Isso deixa um pouquinho Mais performático No seu código E a gente está usando O recurso da função O mais comum Que eu vejo do erro Não é quando tem um else if É assim Imagina que a gente Só pode imprimir A linha 1 Beleza? E eu tenho que imprimir A linha 1 Ou a linha 2 Aqui Top E aí você fala assim Ah, mas Como que funciona Essa lógica aqui Funciona da seguinte maneira A gente nem usa Assim esse else Vou usar o correto Return Beleza? Essa estrutura Assim que a gente usa Então você tem Se essa condição For verdade Eu não quero que a condição Da linha 16 aconteça Normalmente o pessoal Vem aqui E coloca um else maroto Eu vejo muito esse erro Beleza? Eu coloco um else maroto Não é necessário o else Você pode apagar o else Sem problema nenhum Sem treta Beleza? E usar só o if Quando você tem uma condição E se ela for verdade A segunda não é pra ser executada Dentro de uma função Você pode usar a palavra return Isso se torna o código Muito mais simples E mais legível Aí pelo menos Pra mim Legal que você não precisa Ficar entendendo Ah, se o else acontecer Você tem que entender Quando o else acontece Não Isso daqui Acontecer Se nada disso acontecer Se não for a linha 1 Significa que é pra mostrar Realmente essa função Da linha 16 Isso é muito útil E um pouquinho mais performático Beleza? Então deixa eu apagar Isso daqui Vamos colocar a linha 1 Pra ver o que acontece Vamos ver se realmente Aparece só a primeira linha Ou aparece a segunda Vamos ver o que rola Vamos ver o que rola Deixa eu dar um Ctrl Crasse Node Index Pode escrever errado Agora sim Primeira linha E se eu trocar aqui pra 2 Que 2 não tem linha Essa linha não existe mais Eu removi Não tem linhas Falta um acento aqui Não tem Mas tudo bem Segue vida Então repara aqui A estrutura do software É bem importante Quando a gente está falando De estrutura Que é a ideia desse capítulo Não existe só Estrutura de condição Existe a estrutura Dentro da função Então dentro da função Você pode mudar Sem o else Um comportamento Usando a palavra return Queria mostrar isso aí Que eu acho bem interessante E eu vejo com Muita dúvida Galera A gente pode melhorar Esse código ainda E receber A linha aqui Por parâmetro Então vou trocar aqui Em vez de ficar passando Dentro de uma variável externa A gente pode deixar Dentro do escopo da função E passar um aqui A gente passa pra dentro A gente viu lá No vídeo dos parâmetros De função Que a gente falou Sobre parâmetros Falou sobre return Falou sobre tudo isso Que a gente está relembrando aqui Então vou dar um clear E aí a gente pode rodar novamente Olha lá Bem legal Primeira linha Funciona normalmente Por quê? Porque aqui no próprio texto Vou te puxar um pouquinho Mais pra baixo Aqui o terminal O próprio texto não A própria execução Do imprimirinho A gente passou aqui Com o primeiro parâmetro Se eu passar dois Vou dar novamente Olha que interessante Já está Não tem linhas Então é bem interessante Todo esse detalhe Que está pra você Fazer assim Ajuda bastante Não percorre todo o código Deixa um pouco mais limpo O seu código Isso é realmente Uma condição Muito, muito provável Que você vai cair Na sua vida Como programador Então Saber como funciona o return Saber como funciona o if Vai deixar tudo mais performático E o seu código mais legível Num nível mais interessante O que mais que dá pra gente ver aqui Tem uma outra forma de if Que eu vou fazer aqui dentro da função Que é o if ternário A gente fez o if com else Lembra o if com else? Aqui Então vamos fazer um if com else Aqui A gente passa aqui dentro O nosso console Vou tirar aqui Os returns Que agora não tem necessidade Que eu não tenho mais lá no final Já expliquei essa parte aí De controle Que eu acho interessante E vamos executar Pra ver se continua da mesma maneira Continua funcionando da mesma maneira Se eu passar um Funciona também É só uma questão de layout de código O return lá Que eu havia mostrado anteriormente Agora Tem como você fazer isso Usando um if ternário O que é o if ternário? Eu também fiz um vídeo Do if ternário A gente falou sobre o ternário Quando a gente falou de curto-circuito Tem um vídeo de curto-circuito E a gente falou sobre o ternário Mas vamos dar uma relembrada Aqui A gente vai fazer assim Se essa condição for verdade Deixa eu deixar esse if e else aqui Como referência Então Dessa estrutura Que eu acabei de comentar É só selecionar tudo E apertar ctrl barra Barra de espaço Essa barra de espaço não É essa barra aqui A barra do comentário Que você comenta Vou dar um ctrl v Então se essa condição aqui For verdade A gente está fazendo uma pergunta A gente troca aqui Por interrogação Beleza? Vai executar Esse trecho Que é o console.log Caso contrário Dois pontos Executa o outro console.log Então Essa estrutura Basicamente Tem que tirar esse ponto e vírgula O ponto e vírgula Só fica no último ali E essa estrutura É um pouco mais enxuto O layout Aqui A gente não tem o if É um pouco mais enxuto Algumas pessoas acham Que a legibilidade Do if tornário Fica um pouco pior É verdade Não dá pra negar Acho que a legibilidade A gente perde um pouco Mas a gente escreve um pouco menos Tem outra vantagem Que eu já explico pra você Mas eu te expliquei lá no if No de curto circuito Lembrando que eu expliquei no vídeo Curto circuito Depois dá uma olhada Tá aí no canal Não vou colocar aqueles negócios Tudo aqui Que eu não tenho Todo esse suporte Pra colocar as coisas Aparecendo na tela Então primeira linha Então se a gente trocar Aqui pra dois Vou salvar Só que depois Se quiser colocar aí embaixo Nos comentários Esse vídeo do condicional Me ajuda bastante Do curto circuito Perdão Então já ia Não tem linhas Então a gente tem essas opções Você passa o três Vai de boa também Tudo funcionando O que tem de vantagem aqui? Automaticamente Se a gente quiser usar Por exemplo Em vez de imprimir Get linha Então vou trocar aqui Pra get linha O nome da função Pegar linha A gente pode colocar Em português aqui Tudo Só pra ficar Num padrão Pegar linha E vou trocar aqui em cima Para pegar linha também Pegar linha na felicidade E o que vai acontecer? Em vez de imprimir agora Eu quero que ele Me devolva um número Que esse número Eu quero imprimir Então o console.log Vai ficar do lado de fora Aqui Tá bem? E aí eu quero imprimir assim Primeira linha Em vez de primeira Eu quero colocar o número Da linha Linha Então vou colocar aqui Entre cases Linha A gente tá evoluindo Um pouco Nosso conhecimento Tudo que a gente aprendeu Até agora Então a gente tem linha E a execução Aqui da nossa função Lembrando que isso aqui É o template string Também a gente explicou Quando a gente explicou String Também tem um vídeo Sobre string Aí no canal Então a gente tem Essa string aqui Na felicidade Que é o nosso template string Então ele vai executar Essa função Que é o pegar linha E ela tem que retornar O número da linha Se eu passo 3 Ela tem que retornar 3 3 não Desculpa Não tem linha Se eu colocar 1 Eu tenho que retornar A primeira Na verdade eu vou inverter aqui Deixar realmente Como estava anteriormente Pronto Aí fica bonito Tem que retornar o texto Escrito primeira Então é um retorno agora Se a gente for fazer com if Olha como é que fica o código Depois a gente faz com if tornário Vou deixar o if tornário Guardado aqui Comentado Olha em cima Então eu quero retornar Só a palavra primeira Aqui nessa linha Então eu vou retornar aqui Primeira Return Só a palavra primeira Beleza E aqui embaixo Eu quero retornar Então na execução Tem que retornar aqui Para trocar Se pegar linha Aqui Para não ter linhas Então não tem A palavra não tem Vai ficar não tem linha Vai ficar no singular Eu vou colocar aqui também O return Vamos rodar E vamos ver o que acontece Opa Node index Olha lá Não tem linha Porque a gente passou Três Se eu passar um Já passou ali Primeira linha Então está tudo funcionando Essa condição aqui Fica um pouco mais Estressante talvez Com if tornário Por quê? Porque a gente pode fazer isso Eu tenho dois returns Aqui né Repara que eu tenho dois returns A gente pode fazer Aquele esquema Que a gente acabou de ver Também né Tira o else aqui Também funciona E é Eu acho um pouco Mais legível Não tem necessidade do else Aí Fica um pouco mais interessante Essa é uma condição bem real Que você está pegando retorno E tudo mais Mais realista Ainda mais dentro Dos casos que a gente sofre Quando a gente tem que retornar Um valor Ou qualquer outro Beleza? Que a gente usa o else Não tem necessidade de usar o else Ou a gente pode usar o if ternário Como é que fica o if ternário Nisso daqui Fica assim Olha que interessante o if ternário O if ternário Automaticamente Ele retorna Esses valores Os valores que você passa Para ele Que no caso A gente pode passar Uma string aqui Já é retornado Automaticamente Então a gente não precisa Ficar fazendo A verificação Fazendo o return Duas vezes A verificação na verdade É feita A gente precisa ficar Fazendo o retorno Duas vezes Então isso daqui É similar a essa linha De cima Então ele vai fazer A verificação Vai retornar esse valor Ou esse valor Dependendo do que Vier aí Do parâmetro Então se vier dois Ele vai cair aqui Na segunda condição Que vem dos dois pontos Lembra que essa é a pergunta Por isso que tem a interrogação Essa é a resposta verdadeira Dois pontos A resposta falsa Beleza? Só que por padrão Diferente do if normal O if normal não retorna A gente tem que usar A palavra return Isso daqui já é retornado Automaticamente Então como é retornado Automaticamente A gente passa o return Que ele retorna para a função Isso é muito legal Muito bacana mesmo Então a gente pode executar Que vai continuar Funcionando normalmente Se a gente colocar um E salvar Também funciona normalmente Beleza? Então é isso Basicamente Deixa eu trocar aqui É isso que eu queria te mostrar Sobre condições No Javascript Sobre você mudar O fluxo do programa Que é aquele fluxo linear Uma linha após a outra Mas quando você Pode lidar com esse fluxo Você pode trabalhar Usando funções E as funções Usar dentro do return Dentro da função Usar return Combinando o if Ou usando o if ternário É as formas que eu Consigo pensar Sobre como você pode Mudar o fluxo Do seu programa Tem outras maneiras Mas a gente vai ver Um pouco mais para frente Não é para ver agora Beleza? Eu estou seguindo a ideia do livro Abusei um pouco Coloquei função Return Aqui deu uma abusada Mas não quero abusar muito Segui mais ou menos A estrutura do livro Do Loquante Javascript Leia o livro Beleza? Leia o livro É muito importante Que você leia o livro Legal? Muito importante mesmo E se você caiu Nesse vídeo por acaso Assista os outros Vídeos anteriores E leia o livro Para absorver Todo o conhecimento Com calma e felicidade Muito obrigado Pela presença Parabéns pela postura Para manter aí Até o final do vídeo Na humildade mesmo Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau, tchau